Município mais populoso do estado, a Serra é uma das cidades mais violentas do país. Ao mesmo tempo, vive um boom de expansão imobiliária. Sobre esse contraste e outros problemas enfrentados pelo município, eu converso agora com o prefeito Aldifax Barcelos. Boa noite, prefeito. Boa noite. Obrigada pela presença do senhor aqui no Aranil. Eu que agradeço a sua oportunidade, um privilégio para mim. Prefeito, são dez meses de governo. Em que a Serra conseguiu avançar e o que ainda é desafio? Esse momento foi um momento de arrumação de casa. Essa é a palavra, dez meses, onde nós arrumamos a casa. Trabalhamos para diminuir a despesa, cortamos algumas despesas que nós entendemos que era necessário cortá-las. Trabalhamos no aumento da receita, elaboração de projetos para captar recursos, considerando que a realidade dos municípios e da Serra talvez é a pior, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de dívida que nós herdamos, era necessário nós tomarmos essas medidas. Então, de forma muito resumida, ou seja, foi um período, está sendo um período de arrumar a casa. Muito nessa linha, nesses três aspectos, não abrindo mão das nossas prioridades, que é a questão da saúde e a questão da educação com foco na educação infantil. Foram dez meses que eu acho pouco provável nesse Brasil afora, apesar dessas condições financeiras que nós herdamos, herdamos, mas nós já demos ordem de serviço a treze novas creches. Vou repetir, treze novas creches nós demos a novas ordens de serviço. E estamos reiniciando as noventa e duas obras paradas que nós levantamos no município. Noventa e duas obras? Noventa e duas obras paradas. Sendo que nós estamos priorizando educação e saúde. Dentro dessas noventa e duas, algumas continuam paradas, mas a educação e saúde, essa sim, nós já reiniciamos. E com outra prioridade na questão da saúde, que é outro compromisso de campanha que eu tinha com a minha cidade, com o meu morador. Avançamos na questão de remédios. Nós hoje estamos quase atendendo a população 100%, eram 50 e poucos por cento de todos os itens. Hoje estamos com 98%, falta 2% para a gente atender a população. E com o programa também de melhorar o atendimento da população. E na porta de entrada, a serra hoje, nós demos ordem de serviço para uma nova UPA. Vou agora, estou te falando para você, de primeira mão, vou agora no meio de novembro, de fato, tirar do papel um projeto que estava só em projeto, que é a construção do hospital infantil para a serra. Vai ser o primeiro hospital infantil do Espírito Santo, que é do município. Já existe um prazo para o início dessa obra? Agora, em novembro, se Deus quiser, na segunda quinzena de novembro, eu estou dando ordem de serviço para essa obra. E também do que diz respeito a ampliar o atendimento da saúde de uma forma geral. Então, dentro dessas prioridades, apesar de recebermos um município de situação muito ruim, e desses 10 meses arrumando a casa, essa é a palavra, eu até agradeço a paciência do morador da minha cidade, a paciência dos funcionários da prefeitura, que não tiveram aumento, porque eu não pude dar aumento esse ano para nenhum servidor. Então, eu agradeço muito a paciência, mas eu falo para a população e para o meu funcionário da minha prefeitura de que nós vamos, com certeza, colher os frutos desse ano de arrumação de casa, desse ano de paciência dos funcionários da população. Prefeito, nós do ORA News vamos ouvir a opinião de alguns moradores sobre os problemas que eles acham que a cidade ainda tem. Eu gostaria de convidar o senhor a assistir junto comigo. O primeiro tema que nós perguntamos aos moradores da Serra é a questão da segurança. O município da Serra, principalmente, é segurança que nós não estamos tendo. Segurança, eu não tenho nem nota para dar zero, né? Muito homicídio, né? E os governantes são responsáveis por tudo isso, né? Para isso, nós votamos eles, elegeram eles, e eles têm que ver o que está acontecendo, parece que eles estão fazendo vista grossa. Pois é, prefeito, como nós vimos aí, nota zero para a segurança. O senhor acredita nessa nota também? Juarez tem razão. Fala para você, Juarez, que esse ano nós vamos ter mudança nisso. Eu não administro polícia. A gente sabe que isso é uma competência do Estado. Também, é minha e do Estado também. O governador Renato Casagrande tem colocado para nós, eu participo todo mês, ao lado do governador, com todos os secretários de segurança, com todas as pessoas de segurança pública, todo mês eu participo dessa reunião aqui no Palácio. E o nosso governador tem colocado para mim que até dezembro nós vamos aumentar o nosso número de policiais, hoje tem 400, nós vamos aumentar em torno de 200. 400 para uma população de quantos habitantes? Nós temos 400 policiais militares para uma população de 467 mil habitantes. Esse número é o mesmo número de policiais quando nós tínhamos 200 mil habitantes. Eu vou repetir para quem está nos assistindo. Esse número de 400 policiais é o mesmo número de que quando a serra tinha 200 mil habitantes. A população dobrou e o número de policiais continuou mesmo. Exatamente. Então, até dezembro nós vamos ter mais 200 policiais militares e o ano que vem mais 200. Então, daqui a um ano, daqui a um ano, um ano e alguns meses, nós vamos ter 800 policiais militares na cidade. Ou seja, nós vamos dobrar. Isso é importante, isso é fundamental. Só isso resolve? Não. Então, eu enquanto prefeito tenho que fazer a nossa parte. O que nós vamos fazer e já estamos fazendo? No que diz respeito, por exemplo, aos programas sociais para nós tirarmos a criança e o adolescente da rua. Da situação de risco. Do crime. Isso nós já reiniciamos esse projeto chamado Projeto Adolescente Cidadão. Estamos fazendo, fizemos em Ferrosa, que é um dos bairros com índice alto, trocamos toda a iluminação pública de Ferrosa. A iluminação de Ferrosa, você que não é de Ferrosa e você que é de Ferrosa sabe, a iluminação hoje, aquela iluminação que a gente chama de branca, que é de metálica, ali em Camburim, na Praia da Costa, hoje tem em Ferrosa. É, assim, impactante a diferença e todos os moradores da serra querem agora aquela iluminação. Ontem eu dei ordem de serviço para fazer em Vila Nova de Colares. Ou seja, eu estou fazendo onde existe o problema de homicídio. Onde existem os maiores índices. Eu poderia estar fazendo, né, vou fazer também para o morador de Laranjeiras, vou fazer também para a Orla de Jacaraípe. Mas nós estamos priorizando os bairros onde existe problemas de homicídio, de assalto, de roubo, etc. Então, ontem fui em Vila Nova de Colares e dei ordem de serviço para fazer a mesma iluminação. Vou fazer agora, mês que vem, Jardim Carapina. Depois Central Carapina. Depois Planalto Serrano. Então, estou listando para vocês as prioridades. Então, assim, a iluminação pública vai ser uma ação fundamental com algumas ações do campo de vista da educação, algumas ações do ponto de vista social, para que a gente possa melhorar a nossa realidade da cidade da serra. Eu vou te falar um número aqui que é preocupante. E esse é o meu desafio como prefeito. Nós temos 467 mil habitantes. E nós temos 120 mil pessoas. Vou repetir, 120 mil pessoas que vivem a custa de Bolsa Família na serra. Então, são programas sociais que nós vamos estar melhorando, tirando a população, proporcionando emprego, formação para essas pessoas. E esse é um desafio meu. E eu concordo, repito, com o Juarez que a nota é zero. E eu espero, Juarez, que até o fim do meu mandato essa nota não seja zero. Vou trabalhar para ser dez. Mas nós vamos tirar esse zero, se Deus quiser, também o ano que vem, ou o final do ano que vem, nós vamos estar também colocando a Guarda Municipal da Serra, a Guarda Municipal Armada, que é outro compromisso de campanha para a gente melhorar essa questão da segurança. Prefeito, o senhor já falou sobre a questão da saúde, mas eu gostaria de convidar o senhor a assistir o que a população fala sobre a saúde. A saúde é o pior que está. Depois que passou a ir para a secretaria, aí que a coisa ficou pior. E depois que a audífice entrou, aí que o negócio ficou mais pior ainda. Porque se já era ruim, agora que está ruim mesmo. Muitas crianças chegam no posto que está ruim, já é uma superlotação, a criança resfriada. Quer dizer, seu filho está só uma coisinha simples, mas a outra criança está com uma doença mais grave, que é contagiosa, acaba passando para o seu filho. Então, a gente tinha que ter uma separação dos casos, cada caso é um caso. Bom, o senhor já disse que o hospital infantil vai ser construído na Serra. Vamos construir o hospital infantil, vamos melhorar o atendimento da nossa população. Agora um projeto chamado Atender Melhor, agora vamos fazer isso para atender a nossa população melhor. Nós melhoramos a questão dos remédios, sim. Antes de eu ser prefeito, qualquer paciente na minha cidade quisesse fazer algum exame médico, exame de urina, fezes, sangue, era uma vez por semana só que era feito nas unidades de saúde. Hoje é feito de forma diária, então nós avançamos nessa questão, avançamos na questão do remédio. Estamos mudando todo o aspecto gerencial das unidades de saúde. Fizemos uma transformação, uma intervenção radical na UPA da Serra Sede, que estava sendo gerenciada por uma OAS que não estava dando resultado. Fizemos essa ação, mudamos essa gerência. Então, os resultados melhoraram, sim. Tem que melhorar muito mais, eu reconheço isso. Já fiz vários concursos para pediatria, que é outro grande desafio na nossa cidade, fora dela também. Mas eu coloco assim, para você, as nossas duas moradoras, que nós vamos melhorar. E esse é um compromisso meu, como prioridade do meu governo, a questão da saúde. Prefeito, vamos falar sobre a questão da segurança. Da segurança não, desculpa, da educação, que nós também temos a opinião dos moradores. Deveria ter mais instituições focadas para formar pessoas, para trabalhar, mais escolas de qualificação profissional. E ele tem razão. Vou estar mudando, não pude mudar esse ano, porque já foi uma coisa que eu recebi e não tinha como mudar. Mas o ano que vem, principalmente para a faixa etária dele, nós vamos mudar a questão da educação de jovens e adultos. É uma falência isso, isso é uma falência e uma falácia, porque não se aprende nada. E a ideia de colocar o jovem e o adulto para estudar à noite, não recupera. É um equívoco muito grande, então nós vamos estar mudando isso, fazendo com que essa educação, essa formação seja atrelada à questão técnica, seja feita por uma questão profissional. Então nós já vamos fazer isso a partir já do ano que vem, a partir do início das aulas, em fevereiro, nós vamos estar fazendo com que o adolescente, que é o caso desse rapaz, e dos adultos que estão na escola de jovens e adultos à noite, a gente tenha essa coisa atrelada à formação técnica profissional das pessoas. E com isso vamos melhorar muito a qualidade. Tem outro compromisso meu para a educação, foi o compromisso de campanha, de que as nossas crianças recebam os uniformes pela primeira vez nos últimos anos, antes de iniciar as aulas. Coloquei para você a questão das creches também, que em apenas 10 meses já deu ordem de serviço a mais de 13 creches, ou seja, mais de uma ordem de serviço por mês de uma creche nova na Serra, que nós vamos estar inaugurando o ano que vem. Isso vai melhorar muito a qualidade do ensino para as nossas crianças e nossos adolescentes. Está certo, prefeito. Eu gostaria de agradecer a presença do senhor mais uma vez aqui no Oranil. Muito obrigada. Eu que agradeço e me coloco à disposição sempre. Obrigada, prefeito. Boa noite.